Olá, Nação Azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista. O Clube do Remo já iniciou conversas para ter o seu novo executivo de futebol? A gente vai conversar sobre isso aqui neste vídeo. E treinador que está na Série C no radar do Leão Azul Paraense. Também vamos falar sobre a tabela da Copa do Brasil Sub-20. O Leão conheceu aí o seu adversário na estreia. Vem com a gente para mais um vídeo aqui do canal. Bom, galera, já peço que você deixe o like neste vídeo. É muito importante para que ele chegue no máximo de remistas no Brasil e no mundo. Que você se inscreva no canal, ative as notificações. E lembrando que assim que chegarmos na marca de 15 mil inscritos, tem sorteio de camisa do Remo aqui no Chaves Remista. Esse vídeo que tem o apoio e o patrocínio da Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros, sempre com as melhores cotações do mercado. Futebol nacional, internacional e muito mais, com a facilidade do depósito e o saque imediato via Pix. Você pode colaborar com o Chaves Remista se cadastrando, apostando no nosso link e profetizando, sacando na hora aí o seu dinheiro. Então faça isso, pegue o seu celular, ponto PSQR Code, ou acesse o primeiro link, o primeiro comentário fixado e faça a sua profecia. Bete Nacional profetizou, ganhou, sacou. Galera, só um recado para vocês aqui, antes da gente começar esse vídeo, saiu um novo episódio do Chaves Remista Cast aqui no canal. Clica lá, está muito bacana a conversa com o Edson Matoso, uma lenda aí da comunicação esportiva do Pará. Está muito bacana mesmo o episódio, ele contou um pouco da história dele como cronista, contou algumas histórias pessoais também. Enfim, vai falar um pouco dos seus projetos aí de vida. Está muito bacana, vale muito a pena assistir essa entrevista. E o próximo episódio será ao vivo, tá? O último não deu para gravar ao vivo, foi com ele, mas o próximo será ao vivo o episódio. E vocês vão gostar do convidado que a gente vai trazer. Então assiste e compartilhe também com os seus amigos. Bom, pessoal, quero conversar com vocês a respeito do Clube do Remo. Só primeiramente falando sobre a Copa do Brasil Sub-20, porque o Leôncio Paraense já conheceu o seu adversário na estreia. A estreia está programada para o dia 28 de setembro, lá no estádio Baenão, às 3 da tarde, contra a equipe do Capital, do Tocantins. E detalhe, jogo único, caso a partida termine empatada, teremos cobranças da marca do pênalti, tá? Então é só um jogo, não tem essa de jogo no Tocantins, jogo aqui em Belém, não. Só um jogo no Baenão, às 3 da tarde. Salve engano, é uma quarta-feira esse jogo. É quarta-feira que vem, isso mesmo, dia 28, quarta-feira que vem. Remo e Capital do Tocantins. E o Remo vai encarar o vencedor da equipe do Santana. Me falhou agora a memória. Acho que é Real Riquemes. Real Riquemes e Santana, o adversário da segunda fase entre Remo e Capital. Quem passar pega Real Riquemes ou Santana do Amapá. Uma primeira e segunda fase regionalizada de Copa do Brasil Sub-20. Então o Remo irá iniciar, lembrando que a Copa do Brasil Sub-20 reúne todos os campeões de 27 estados e o Distrito Federal. 23 estados e o Distrito Federal. Nessa competição, o Leão, campeão, paraense Sub-20. Por isso está sendo o nosso representante nessa Copa do Brasil. Bom, quero conversar com vocês aqui a respeito do nome que surgiu hoje para, quem sabe, ser o nosso executivo de futebol, né, pessoal? No ano que vem, em 2023, trata-se do Thiago Gasparino. Segundo a reportagem do Portal Roma News, do Júnior Cunha, o Thiago Gasparino teria iniciado uma conversa com o Clube do Remo. Ele mesmo confirmou isso lá, a reportagem. E o Thiago Gasparino, pessoal, esse ano, em 2022, ele teve uma passagem pela Inter de Limeira. Ele também trabalhou ali no Campeonato Paulista e também na equipe do Novo Horizontino durante a Série B do Campeonato Brasileiro. E assim, ele tem um currículo interessante, tá? Ele tem um currículo interessante aí na carreira dele. Ele foi tricampeão paranaense profissional com a equipe do Atlético Paranaense. Foi campeão da Copa Sul-Americana em 2018. Campeão da Copa League Live Comebol lá no Japão. Campeão da Copa do Brasil 2019 com o Atlético Paranaense. Campeão da Copa do Brasil Sub-20 com a equipe do Coritiba. Acesso para a Série A com a equipe do Coritiba também. Mas assim, pelo que eu pesquisei, nessas outras equipes, nessas equipes de Série A, o Thiago não trabalhou como executivo de futebol. Ele trabalhou como uma pessoa responsável por captação de talentos ali de jogadores e não foi como executivo. Em equipes menores, foi que ele trabalhou como executivo de futebol, tá? Então, essa função de executivo mesmo, ele exerceu em equipes de menor escalão, como a Inter de Limeira, por exemplo, Novo Horizontino. Enfim, é um cara novo, né? Um cara novo, trabalhou em equipes estruturadas como o Atlético e Coritiba. E fica aqui o questionamento, será que, fechando com o clube do Remo para a próxima temporada, como é que será que ele vai se adaptar aqui no futebol do Norte do Brasil? No futebol de Belém do Pará, onde a estrutura é desse jeito que a gente conhece. O Remo está ainda organizando o seu CT, estruturando o seu CT para finalmente começar a treinar para valer por lá, melhorar as condições para os atletas. Então, tudo isso aí tem que ser colocado na balança, né? Recentemente, na gestão do Fábio Bentes, a gente teve Luciano Manche, em 2019, Carlos Kira, em 2020, foi o executivo que conseguiu acesso para a Série B, Thiago Alves, que foi o executivo da Série B, e, em 2022, o Ney Pandulfo. Esses foram o executivo de futebol da era Fábio Bentes aí como presidente do clube do Remo. E a gente fica aqui torcendo para que o próximo executivo, seja o Thiago ou seja qualquer outra pessoa, chegue com o know-how aí de colocar o clube do Remo nos eixos e que entenda, mais uma vez eu repetir, entenda a realidade aqui do futebol paraense, que é complicado, a estrutura, enfim, tudo a gente sabe que é complicado. Mas não dá para ficar se fazendo de vítima, de coitadinho, tem que ter um trabalho, tem que começar o trabalho para que ano que vem as coisas aconteçam por aqui. Lembrando que o Remo também, até o fim desse mês de setembro, além do executivo, deve anunciar seu novo coordenador de futebol, tá? Tem vídeo aqui no canal falando sobre a especulação que já foi até negada pelo Josué Teixeira, então esse nome do coordenador segue ainda sem definição também, assim como o executivo e futuramente como o treinador. Falando em treinador, falando em treinador, hoje eu ouvi surgir aí boatos em algumas rádios de Belém, no nome do Fernando Macchioli, né, que é o treinador da equipe do ABC, que acabou de conquistar o acesso para a Série B com o ABC, em cima do rival aí, e, segundo informações também, isso não procede, né, tirei minhas fontes aí, não procede essa informação de que o Remo estaria de olho no Fernando Macchioli, e é aquela coisa que eu falo para vocês, não adianta ficar falando o nome de treinador agora, sem ter a definição do executivo, do coordenador, existe uma hierarquia no futebol, vocês sabem disso, né, presidente, diretores, executivo, coordenador, treinador, então não adianta especular mil nomes de técnicos, como a gente vive especulando, como a gente vive sonhando aqui com alguns nomes, para assumir o Clube do Remo no ano que vem, se a questão do executivo e de futebol não seja definida antes, então não adianta especular Fernando Macchioli, Hélio dos Anjos, eu sei que vocês têm o desejo de ter, principalmente o Hélio dos Anjos aqui no Clube do Remo, pela experiência dele, mas, até o momento não passam de especulações esses nomes, lembrando, o Remo precisa primeiramente definir a sua diretoria, e isso deve acontecer até o fim desse mês, tá? Aí, inclusive, nos grupos de WhatsApp, hoje a galera começou a comentar aí sobre o Fernando Macchioli, a galera falou que não gosta do trabalho dele, apesar de ter conseguido o acesso com o ABC, é um futebol reativo, uma equipe que joga com pouca bola no pé e tudo mais, para vocês terem uma noção de como a torcida, ela exige bom futebol por aqui, né, exige que o Remo sempre domine seus adversários, e jogue para cima, jogue com futebol ofensivo, não seja o que foi, por exemplo, o trabalho do Jairson Guzmão, que ficou muito aquém das nossas tradições. Enfim, uma dica que eu dou para vocês, que a gente vai continuar aí, nessa paciência de aguardar, quem será o nosso treinador, porque a questão do executivo ainda não foi definida, muita coisa vai acontecer, muita água vai passar debaixo dessa ponte, para a gente descobrir os nomes que irão trabalhar no Leão Azul, na próxima temporada. É isso galera, queria que vocês deixassem o like, comentassem esse vídeo aqui, os assuntos que a gente trouxe, e compartilhassem com os seus amigos. Um forte abraço, e até a próxima. Valeu! Profetizou, ganhou, sacou, e a cotação não tem outro igual. Profetizou, ganhou, sacou, saque imediato via Pix bem legal. Profetizou, ganhou, sacou, aí então deu jogo na Bet Nacional. Profetizar é bom, fazer um saque via Pix é bom demais. Então segue a visão do Profeta, que a cotação da Bet Nacional é sim.